Com licença, senhor. Ah, põe aqui. Atente. Pois não sou pra ninguém, viu? Só estou pra Ricardo Ripado. Perfeitamente, senhor. Alô? Como? Eu não estou entendendo. Não entendo! O que está acontecendo? Parece que estão falando em árabe, senhor. Em árabe? Alô? Perdão, senhor, mas o que o senhor disse? Que eu não entendo e não falo árabe. Mas o senhor fala, senhor. Em árabe eu só sei dizer isso. E alguns palavrões. Alô? Sim, a París Imarela falando. Sei. 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 Ah, que ótimo. E quando é que vocês chegam? Amanhã. Amanhã. Perfeito. Então estamos esperando por vocês amanhã, hein? Tchau. Isto caiu do céu. Isto caiu do céu. Você entendeu meu ponto de vista? Pode ser que eu tenha errado. Pode ser não, Tadeu. Você errou. Bom, eu errei. Não me interessa ficar jogando a culpa na minha ou nas suas costas, Beto. Não me interessa que a gente se entenda. Eu reconheço que você tá me dando uma oportunidade. Mas eu não posso passar a minha vida inteira na sua sombra, não é? Ok, Tadeu. Olha, então você vai... Você vai deixar que eu determine quais as campanhas que você vai encabeçar, ok? Tá bom. Você determina. Muito bem, Tadeu. Assim é melhor. Olha, Tadeu, eu acho você um publicitário de talento. Eu realmente acho. Mas também acho um pouco verde pra pegar... Pegar contas grandes. O cliente adorou as minhas ideias. E eu comandei a reunião muito bem, Beto. Você vai aceitar ou não as minhas condições? Tá bom. Eu aceito. Não posso arriscar perder meu emprego, não é? E agora será que dá pra você parar de rodeios e me explicar exatamente por quê que você insistiu em entrar aqui pra falar comigo? Bem, eu... Eu tava cheia de coragem, mas agora que eu tô aqui eu... Eu tô arrependida. Atch! Calma. Use o lenço. Obrigada. Atch! Olha, minha filha, se você não vai falar nada, então eu sinto te dizer que eu tenho mais o que fazer. Não, eu... Eu só tava precisando de um pouco de coragem. Bem, eu... Eu vim aqui pra falar sobre o Guel. Ah, sei. Eu já imaginava. O Guel não é o que você pensa, Camila. Ele não faz parte do seu mundo. Camila, deixa o Guel comigo, a gente vai se entender muito melhor. Camila! Ô, Camila, você deixou a porta aberta, hein? O que você tá fazendo aqui? Meu Deus do céu, eu estou completamente destruída. Então esse italiano não é a Parísio Farella, o dono da tecelagem a Dalla. Não é, Rê. Por isso que eu e a Penélope queríamos que ele viesse aqui sozinho, porque sem uma prova concreta você jamais iria acreditar. Jamais. E desconfiei tanto de vocês duas. Por que será que esse carcamã miserável fez isso comigo? Porque ele é um chofer, minha filha. Então ele queria se passar pelo presidente. Não, não. Chofer ele não é. Não é mesmo. Tadinha, olha aí, ó. Obrigada, de nada, eu já tô um pouco melhor. Ai, que loucura, o que deu em mim? Não, mas também tem a santa paciência, né? Eu falei que esse molho de okamola não mexe com mulher quando você come misturado na comida. Agora, comer uma colherada, ó, molho de okamola que resista. Que loucura, coisa mais esquisita. Você deu só uma... Não, olha aí, ó, coitado aí. Teve que levar uma porretada pra acalmar. Mas ele tá bem, tá, ele tá bem. Vocês também, não? Vocês são exagerados, hein? Então... O bandido tá acordando. Pronto. Corre, ele me paga. Ateu aqui. O que foi que aconteceu? O que que aconteceu? Aconteceram muitas coisas, meu senhor. Vai aparecer que coisas até demais aqui. Olha a principal aqui, a Parício Varela. Olha aqui, Ricardo de Padua. Por que você fez isso? Por quê?